Que a coisa ficou séria Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan Galera, não se esquece, deixa seu like Caso não seja inscrito, se inscreve aí no canal Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, beleza? Tem muito conteúdo Beyblade caseiro Eu acho que vocês vão gostar, ok? Já começo falando que tudo foi por acaso Pois estava trabalhando na atualização dos BeyzDBs, né? Como estamos nessa vibe de BeyzSparkens Por conta da chegada de Beyblade Burst Surge dublado Tive a ideia de aprimorar esse sistema E observando o sistema DB Percebi que dava para aplicar algo muito semelhante Para os BeyzSparkens caseiros O que não funcionou como queria nos BeyzDBs, né? Poderia ser executado com maestria Nos BeybladesSparkens caseiros Primeira comparação é as peças, né? Já notamos uma coisa que o sistema antigo Tem mais peças que o sistema aprimorado Sistema antigo, temos o Sparkenship Temos o Ring Temos o Chassis que se encaixa no Sparkenship Como fosse um frame Temos o suporte Que é algo que está presente no meu sistema Burst Caseiro, né? Desde os primórdios ali O suporte é como se fosse um disk, galera Para quem não conhece Ele vai distribuir o peso no Beyblade, né? É muito importante os suportes no meu sistema E temos o Driver No sistema aprimorado Temos o Sparkenship Com design bem mais fiel Temos o Ring também E temos o Chassis O Chassis que agora é uma tampinha Ele tem essas entradas, né? Que você vai alinhar com as entradas do Ring Para encaixar o Sparkenship E também vai distribuir o peso no Beyblade, né? E por fim, o Driver Agora a gente vai montar os dois sistemas E vocês vão entender melhor O sistema antigo A gente monta Primeiro colocando O Sparkenship Ok Trava aqui E aqui Vai encaixar o Chassis Como eu falei Como se fosse um frame Encaixa o Driver No suporte E a gente só vai travar É claro que aqui Deveria vir um pedacinho de papelão Mas foi o mais simples possível No novo sistema O aprimorado Primeiro A gente vai pegar o Chassis Vai alinhar com Essas entradas aqui do Ring Ok Vamos alinhar As entradas do Chassis Com o do Ring Agora sim Vamos pegar o Sparkenship Colocar Aqui Vamos encaixar Viramos e vemos que A travinha aqui Passa Ultrapassa O Ring E o Chassis E a gente vai travar Impedindo assim Que o Chassis Saia Ok E só vai ficar faltando Driver Que a gente vai encaixar Pronto Tá aqui o nosso Bay Sparking Do novo sistema Sparking aprimorado As comparações Não param por aqui Agora Altura Olhando assim Os Bay Sparkings Aprimorados Aparentemente Tem uma altura Assim Maior né Posso parecer que São maiores Mas não são Comparando com o Brave Valtryek Eles tem a mesma altura A mesma altura Olha onde está O Chassis Do Brave E o Chassis Do Gladio Roktavor Estão na mesma altura O Gladio Roktavor Ele é um pouco Maior Quase nada né Que o Brave Valtryek Por conta do Driver Mas eles tem a mesma Altura Os mesmos Parâmetros Então realmente É só uma impressão Mesmo Isso mesmo Os Bursts se tornaram Mais fiéis Pois na versão antiga Quando um Bay tomava Burst Sai suporte E Driver E até o Chassis Sai as vezes Mas na versão aprimorada Segue praticamente a risco Apenas o Driver Saindo quando o Bay é Cloud Aí você vai dizer Ah dá Mas com alguns Chassis Os discos saiam Beleza Mas no nosso caso A gente não usa discos E sim suportes E não dá pra representar Também tanto assim No Bay caseiro né Então eu preferi Seguir a linha De Chassis duplos Que quando toma o Burst O Bay Ele só vai sair o Driver Então eu preferi Seguir essa linha Que mesmo assim Também funciona Muito bem E para encerrar galera Vocês devem estar se perguntando E os Bayes antigos Você vai atualizar todos eles? De imediato Não Pois estou trabalhando Em algo mais simples Para não utilizar Essas tampas maiores Que são de uso exclusivo Para os Bayes DB Mas posso mostrar Algo promissor Que vai facilitar Essa transição Sem repaginar Os Bayes do velho sistema Apenas deixando O uso dos suportes E dos Chassis Antigos Que mais parecem frames E eu fiz um pequeno teste Hoje Peguei aqui O ring Do super Hyperion Ou ring super E retirei Essa partezinha aqui Onde que Eu coloco Um pedaço de papelão E travo O suporte Ok Aqui essa partezinha Que eu retirei Dá para perceber Para que Pegando essa tampinha Aqui como exemplo Possa encaixar Ok Os Chassis Da mesma maneira Que eu fiz Com o Glide Roctavor Então Fazendo isso Realmente Eu não vou Mexer em nada Nos Bayes Que eu já tinha feito No sistema Sparking Só mudando mesmo Deixando de usar Os Chassis E deixando de usar Os suportes Para usar Os novos Chassis Aqui Que eu pensei Para esse novo sistema Sparking Aprimorado Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Mais uma vez Não esquece De deixar um like Porque ajuda demais Aqui no canal E se você não é inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Para ficar por dentro De tudo Beleza Eu vou indo por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau.